Com a edição da Constituição Federal de 1988, houve uma universalização do sistema do FGTS, de modo que os empregadores, leia-se, empresas, estão obrigadas, estão obrigados a depositar até o dia 7 de cada mês, em conta bancária vinculada, ou seja, na conta vinculada do FGTS, poupança que pertence aos trabalhadores, a importância, a quantia correspondente a 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior a cada trabalhador. A empresa tem que depositar o equivalente a 8% de toda a remuneração paga ou devida ao trabalhador, todos os meses, inclusive gorjetas, gratificações e comissões, auxílio alimentação e prêmios. É isto que diz o artigo 457 da CLT, bem como alimentação e habitação, vestuários ou prestações in natura, que a empresa venha pagar com frequência, costumeiramente. É isto que diz o artigo 458 da CLT e a gratificação natalina, décimo terceiro salário. Tudo isto que está aqui, encontra-se no artigo 15 da lei que trata do FGTS, lei número 8.036 de 1990, que deixa claro que o titular, o dono dos depósitos feitos pela empresa nas contas vinculadas do FGTS é o trabalhador. Por isso que em um vídeo anterior eu faço o cálculo e mostro na tela do seu dispositivo a diferença da utilização de um índice para outro. Naquele vídeo eu faço um cálculo em que mostro os rendimentos utilizando a TR, a taxa referencial que não rende nada, só a caixa econômica que ganha. E faço outro cálculo utilizando o INPC, que quase dobra o valor. Se colocarmos juros sobre juros e utilizarmos todas as verbas que são por lei, direitos dos trabalhadores, o valor devido pela Caixa Econômica Federal aos trabalhadores, mais que dobram. Por isso que eu digo e afirmam, essa decisão tem que ser favorável. E caso isto aconteça, muitos trabalhadores irão ficar ricos com os saldos das suas contas vinculadas do FGTS. Com essas considerações, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar. Caso você não seja ainda, inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado, avisada, todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como este, que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixe o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e grupo de WhatsApp, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação. Legenda Adriana Zanotto